Fala pessoal, eu sou Eduardo, Aleta Ana e Anala. Estamos hoje aqui no Bioparque Rio e vamos mostrar os primeiros passos da nossa pequena aqui hoje. Vem com a gente! Oi pessoal, sejam bem-vindos à Fazendinha. Aqui a gente tem a intenção de aumentar a conexão das pessoas com os animais de fazenda para a gente criar essa conexão com o meio rural que a gente percebe que conforme o passar do tempo vai sendo perdido. Música Música O Parque Rio proporcionou uma experiência muito incrível para nós três, principalmente na Fazendinha, onde você tem um contato direto com os animais, onde ela pôde encostar nos animais, onde ela pôde alimentar os animais. Música É uma questão muito de respeito e troca que você tem entre eles. Música 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 Ela vai amar, com certeza ela vai amar. Sem dúvida.